Eu sou Marisa Martins e nós estaremos juntos em língua portuguesa e redação durante este ano letivo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Parei de tocar o sinal do recreio, cancelei os eventos, adiei provas e pedi que todos fossem para casa. Meu prédio está vazio e confesso que nunca pensei em me ver assim, triste, sem o corre-corre dos alunos pelos corredores, sem o alvoroço causado pelas constantes perguntas em sala de aula, sem o barulho da algazarra do recreio ou sem o harmonioso som produzido pelas panelas no fazer diário da merenda. A saudade é tanta que consigo sentir até o cheirinho. Hum, que delícia! Hoje, sozinha com as minhas paredes, dia após dia, me pego refletindo sobre a importância de todas as pessoas que trabalham aqui e dedicam boa parte de suas vidas a mim e à educação do nosso país. Percebi que sem vocês, alunos, professores, merendeiras, porteiros, mães, pais e toda a comunidade escolar, eu não sou nada, além de um prédio com portas e janelas sem vida. Com o isolamento social, pude compreender a importância da companhia do outro, da presença. Por isso, quero que saibam, minhas portas podem estar fechadas, mas eu continuo aqui, tentando restabelecer a conexão e o vínculo com todos vocês. E espero que não me abandonem, porque mesmo no meio dessa loucura toda, sua escola estará aqui, tentando reinventar suas práticas para levar a educação pública, gratuita e de qualidade a todos os estudantes. Não me importo com modelos, nem sigo padrões. Quero você comigo. Seja navegando na internet, pelas ondas sonoras do rádio, na tela da televisão, no computador, na palma da sua mão com o celular ou com o meu bom e velho amigo livro. Infelizmente, não sabemos quando vamos estar juntos de novo. Mas uma coisa é certa. Vocês não vão passar por isso sozinhos. Porque eu sou a escola. E estou aqui para dizer que, mesmo em tempos tão difíceis, continuarei semeando conhecimento, esperança, respeito, empatia e dignidade através da palavra. Enquanto a hora do reencontro não chega, para a sua segurança, peço que fique em casa e não me deixe sozinha. Organize seu material escolar, junte seus livros, pegue seu caderno e estude em casa. Logo, logo estaremos juntinhos, matando toda essa saudade.